Bem-vindo a mais um vídeo, eu me chamo Rafael e hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores armas de fogo que tem no Dying Light na minha opinião. Lembrando pessoal que a intenção desse vídeo é mostrar armas com um diferencial a mais, tá? Não tem nada a ver com o poder de fogo, com armas fortes, tá? São armas originais do jogo, não tem mods, beleza? Então vamos lá, vou mostrar a primeira pra vocês, mas antes pessoal, já vai deixando o seu like pra fortalecer. Se não for inscrito no canal, já se inscreva pra você continuar recebendo mais dicas e gameplays como essas, beleza? Então vamos lá, primeira arma é essa daqui, ó, Suspensor V40. Ela pertence à DLC Astronaut, é uma DLC paga, tá? Se não me engano custa uns R$15,90 mais ou menos, não é muito caro. Então se você for na sua loja de jogos lá, você vai encontrar ela, ok? Então como que funciona aqui, ó? Reparem que essa arma tem 5 balas no pente. Então quando chegar na última bala, veja o que acontece, ok? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou até descer aqui, ó. Ó, vou atirar aqui, ó. Ó, última bala, quer ver? Ó lá. Ó o zumbi, como que ficou ali em cima, ó. Aí você pode atirar, pode dar cacetada nele, você pode fazer o que você quiser, ó. Ó lá, ó o que aconteceu com os zumbis ali, ó. Tá vendo? Ficaram tudo flutuando, tá vendo? Eu achei bem bacana isso aqui. Porque dá pra você... Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Você vê, ó. Dá até pra eu vir e dar uma cacetada neles aqui, ó. Pum, se eu tiver com uma arma de mão, entendeu? Bem bacana. Beleza? Essa é a primeira arma, tá? Vou mostrar a próxima pra vocês, ó. É o eliminador V23. Ó lá. Você já viram o que acontece, né? Conforme você vai dando tiro no zumbi, ele pega fogo. Ó lá. Conforme você vai dando tiro, ele vai pegando fogo, mano. Olha que da hora. Olha a milha também, que legal. Essa arma... Nossa, sumiu o zumbi ali, mano. Essa arma pertence à DLC Astronaut também, tá, pessoal? Outra arma é essa daqui, pessoal. Último Desejo. Ela é uma arma dourada, tá? Não tem mods. Ela é do jogo mesmo, tá? Pra você pegar ela, é só você ir lá no quadro de recompensas. Realizar um desafio que você já tem acesso a ela, tá, pessoal? O desafio é um pouquinho chato, tá? Eu não vou citar aqui, mas dá pra fazer sim. Ok? Como que funciona? Ela lembra um pouco a primeira arma que eu mostrei. Que na última bala do pente, ela também faz um negócio legal. Quer ver, ó? Tem seis balas no pente, ó. Uma. Duas. Quer ver? Três. Quatro. Cinco. A última bala, quer ver? Peraí, show. A última bala, ó. Olha! Nossa, mano. Jogou longe o zumbi, você viu? Quer ver, ó? Ele desaparece por trás, peraí. Ó. Ó, quer ver na última bala do pente? Ó. Olha! Joga longe o zumbi. Legal, né, pessoal? Outra arma bem legal é essa daqui. É uma arma alienígena. O nome dela é bem esquisito, ó. Uranofóbic Fabaceus Ornitomancer. Alguma coisa desse tipo. É... Eu tenho um vídeo no canal explicando como pegar essa arma, tá? Dá uma olhada depois nas minhas playlists que você vai encontrar. Ok? Outra coisa é que pra atirar você tem que acertar certinho no zumbi, senão não acontece nada, pessoal. Quer ver, ó? Olha lá. Olha o que acontece, ó. Mas tem que ser certinho, pessoal. Senão não dá certo, quer ver? Olha lá. Olha que top, mano. Olha aí. Olha isso, mano. Você coloca tipo um cilindro, parece, no zumbi. Aí ele sai tipo... Soltando o Faiz que explode, mano. Olha lá. Nossa, mano. Olha isso. Caramba, velho. Era bem alienígena mesmo. Esse rifle também é bem legal pelo design dele e pela mira de alta precisão, tá? É o rifle Volcatronics. Também pertence a uma DLC paga, tá? A DLC se chama Retrowave, tá? Esse rifle, quando você executa o tiro, ele coloca eletricidade no zumbi, ó. Olha que legal. Olha lá. Ele vai colocando eletricidade junto, ó. Que legal. Bem bacana, né? Temos também a pistola 9mm com silenciador. Que você não chama atenção dos zumbis ao executar o disparo. É bem interessante também usar essa arma. Você pode meter bala no zumbi que não chama atenção. É o diferencial dessa arma, tá, pessoal? Ok? Pessoal, e a última arma que eu quero mostrar pra vocês aqui é esse rifle aqui, ó. É o rifle de assalto Volcan. Ele pertence à DLC pacote armadura de combate Volcan. Beleza? Ela também é uma DLC paga. Ok? Ele é um rifle bem legal por causa da mira, né? E tem silenciador também. Igual a pistola que eu mostrei lá também com silenciador. Ela também não chama atenção, ó. E tem uma mira bem legal também, ó. Eu acho muito bacana essa arma aqui. Olha que bacana. Um silenciador. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando aquele like pra fortalecer. Se não for inscrito, se inscreva. Pra continuar recebendo mais dicas como essa. E aproveite também pra conhecer minha loja online no primeiro link da descrição. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve mais vídeos. E valeu. Fui. Até mais.